Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cláudia, professora de legislação, servidora pública estadual, aprovada em vários concursos públicos, inclusive em primeiro lugar, e o meu desafio aqui nesse canal é te ajudar a conquistar a tua aprovação. Hoje quero conversar com vocês sobre os pontos mais cobrados de lei orgânica municipal em concursos municipais. A gente fez um levantamento a partir de provas anteriores para trazer aqui os pontos que são recordistas em concursos públicos e facilitar o seu estudo, tendo em vista que essas leis costumam ser bastante extensas, com mais de 100 artigos. Então, a partir desse diagnóstico, dessa leitura, a partir de provas anteriores, a gente vai apontar o que merece a sua atenção dentro da sua preparação. ativar as notificações para acompanhar a nossa produção de conteúdo e deixar o seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir para a sua preparação. Bom, a gente sabe que a lei orgânica municipal, ela é a lei mais importante para o município. Ela está para o município como a Constituição está para o Estado brasileiro. Ela vai dispor sobre os aspectos mais importantes do município, como por exemplo, competências, como por exemplo, aspectos envolvendo os poderes do município, executivo e legislativo, direitos do servidor público, dentre outros assuntos muito relevantes para o município. E o que a gente percebe, numa análise de provas anteriores, de diversas bancas, é que existem pelo menos três assuntos que são muito cobrados em concursos municipais, que merecem a tua atenção, a tua memorização, o teu estudo, porque certamente estarão na tua prova. O primeiro assunto trata da autonomia municipal. E aí, quando a gente vai se preparar para concursos municipais e a gente começa a estudar a legislação, a gente vai perceber que as leis orgânicas na sua estrutura, elas são muito semelhantes. Elas vão mudar em alguns detalhes, mas, a grosso modo, elas são muito parecidas e elas acabam, inclusive, reproduzindo alguns artigos da Constituição Federal. Já no primeiro artigo, nos primeiros artigos, as leis orgânicas, elas vão afirmar a autonomia do município. O que isso quer dizer? Que o município, ele é um ente autônomo, integrante da República Federativa do Brasil, ente político e, a partir desta autonomia, terá, então, uma capacidade para eleger os representantes dos seus poderes, legislativo executivo, uma capacidade para autoadministrar-se e, ainda, uma capacidade legislativa dentro da sua competência constitucional. Cuidado para o examinador não te pegar na hora da prova afirmando que o município é um ente soberano. Ele é um ente autônomo e a autonomia, portanto, e as prerrogativas que decorrem dessa autonomia é um ponto muito cobrado em provas de concurso. O examinador, ele vai te exigir exatamente isso. O município é ente autônomo ou soberano e, mais, essa autonomia, ela é desdobrada em quais prerrogativas? De eleição direta de prefeito e vice, vereadores, executivo e legislativo, capacidade de autoadministrar-se e, ainda, uma capacidade legislativa. O segundo ponto que eu preciso destacar com vocês, que é recordista de concurso municipal, é aquele que trata da competência do município. E, aí, nós vamos ter, também, nos primeiros artigos, um artigo que vai tratar da competência privativa do município dentro da sua competência constitucional prevista lá no 29 da Constituição. A partir do 29, a Constituição trata das disposições constitucionais dos municípios. Então, geralmente, nós temos um artigo bastante longo que vai tratar, então, dessa competência privativa do município. E é uma competência que está relacionada ao exercício do poder de polícia. O poder de polícia que acaba limitando direito, interesse ou liberdade individual em nome da supremacia do interesse público, do interesse da coletividade, disciplinando a abstenção de fato e condutas individuais para justamente fazer prevalecer o interesse da coletividade, supremacia do interesse público em detrimento dos interesses individuais. Então, o artigo que trata das competências privativas do município é um artigo recordista de concursos municipais e merece ser memorizado na íntegra, dada a incidência em provas de concurso. Por exemplo, quando o município regulamenta o horário de funcionamento do comércio, ele está exercendo o seu poder de polícia, ele está disciplinando um direito e está dentro de uma competência privativa do município, portanto, é o segundo assunto mais cobrado em provas de concurso municipal. O terceiro assunto que eu quero destacar aqui, que também cai muito, incide muito em provas, tratam das competências dos poderes. E aí nós precisamos consolidar que o município possui como poderes o legislativo e o executivo. O poder judiciário não é poder do município e não confunda o fato do município ser sede de comarca, possuir um fórum com o fato do poder judiciário ser poder do município. São poderes do município, o poder executivo e o poder legislativo. Dentro das disposições da lei orgânica que tratam dos poderes, nós teremos, portanto, as competências privativas do prefeito, as competências privativas do poder legislativo e dentro do poder legislativo, você precisa atentar para aquelas competências que são do poder legislativo, mas que vão exigir a sanção do prefeito. Então, muito cuidado com as competências dos poderes, porque esse ponto também é muito cobrado em provas. E o último ponto que eu quero destacar aqui, e que também se refere a um dos poderes, o poder legislativo, é o processo legislativo municipal. Muito cuidado com os artigos que tratam desse processo legislativo, que vão prever, por exemplo, as iniciativas para os legitimados, quem possui iniciativa para propor, por exemplo, uma emenda à lei orgânica, quem promulga a emenda à lei orgânica. Todos esses artigos que tratam do processo legislativo municipal caem muito em provas e merecem a sua atenção, o seu estudo, e aqui nos nossos simulados do canal, a gente sempre chama muito a atenção para esse assunto nos nossos exercícios. Então, retomando, artigos que são recordistas em provas de concursos municipais na parte de lei orgânica municipal, a autonomia municipal, as competências, competência privativa do município, competências do poder executivo, competências do poder legislativo, diferenciando as matérias que exigem a sanção do prefeito e as matérias que não exigem a sanção do prefeito e, por último, processo legislativo municipal, atentando-se para os legitimados para proporem cada espécie normativa com especial destaque para a emenda à lei orgânica, que vai ter um processo de aprovação mais dificultoso como a própria lei orgânica teve. Espero que esse vídeo seja útil para a sua preparação. Deixe aqui nos comentários para qual concurso você está se preparando. Qualquer dúvida, vocês podem me acessar lá no Instagram, arroba Claudia Redim. Eu agradeço a sua companhia e te vejo no próximo vídeo.